Fala, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do curso comoestudar.com.br. Hoje eu vou falar pra você das duas forças da aprendizagem. As duas forças que orientam a nossa aprendizagem. Lá no meu curso Como Estudar, eu sempre usei duas expressões, input e output, entrada e saída. Aqui, como eu sempre estou estudando, eu aprendi duas novas expressões que vão, de alguma forma, substituir a expressão input e a expressão output, que são as seguintes. Fala, super estudante! Então, como eu estava falando, lá no meu curso Como Estudar, eu falo de input e output. Input é aquele momento em que você tenta internalizar a informação como parte do seu processo de aprendizagem. O output é quando você tenta retirar a informação que você armazenou, de alguma forma, que você internalizou. Se você não consegue retirar a informação de dentro da sua mente, de dentro da sua memória, meu amigo, sinto muito, você não aprendeu. Eu já ouvi muitas vezes os alunos falando assim, professor, eu estudei, eu estudei, eu sei a matéria, só que eu não me lembro. Bom, então, meu amiguinho, você não aprendeu. Se você não se lembra, se você não consegue recuperar, você não aprendeu de verdade. Pois bem, eu já usei as duas palavras que dão nome às duas forças da aprendizagem. As palavras são força de armazenamento e força de recuperação, tá bom? Então, o input, a entrada, o input, a entrada, é a força de armazenamento. E depois, o output, a saída, é a força de recuperação. Então, quando você estuda, você tem que utilizar essas duas forças. Você tem que fazer uma força mental para fazer com que a disciplina entre na sua cabeça e você tem que fazer uma força mental para tirar, para recuperar aquilo que você armazenou. Então, força de armazenamento e força de recuperação. Agora, se você viu os meus últimos dois vídeos, nos quais eu falei de percolação e de viés de confirmação, você vai ver que o que eu estou falando agora vai bater direitinho com aquilo lá, vai se encaixar. Então, assista os dois vídeos anteriores, tá? Vejam só, a aprendizagem e a fixação da matéria, ela é tanto mais eficaz, quanto maior for a força de recuperação utilizada para você relembrar aquilo que você estudou. Então, o que significa isso? Olha só que legal, olha só que legal isso aqui. Você estudou hoje, ok? De manhã. Aí de tarde, você vai fazer um exercício sobre a matéria que você estudou. Lindo, maravilhoso, é ótimo que você faça uma revisão o mais rápido possível. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque de tarde, de tarde, o esforço que você vai fazer para recuperar a matéria que você estudou de manhã é um esforço pequeno. Por que é um esforço pequeno? Porque a matéria está fresca na sua cabeça. A matéria está fresca na sua cabeça. É por isso que é muito importante você fazer as revisões tal como eu ensino. Tal como eu ensino aqui nos meus vídeos do YouTube, lá no meu curso Como Estudar. Eu falo de uma repetição espaçada. E essa história da repetição espaçada também não é invenção minha. Isso são os cientistas da aprendizagem que estão nos ensinando. Por que a repetição espaçada é importante? Repetição espaçada é aquela que funciona assim, ó. Você estudou hoje, faz uma revisão hoje, faz uma revisão daqui 7 dias, faz uma revisão daqui 15 dias, faz uma revisão daqui 30 dias. Então, quanto maior o espaçamento da sua revisão, melhor é a sua aprendizagem. Por quê? Porque quanto maior for o espaçamento, maior vai ser a força de recuperação utilizada para que você consiga arrancar da sua memória aquilo que você estudou. E quanto mais intensa é a força de recuperação, mais eficaz é a sua aprendizagem. Percebem só? Então, olha só que legal como tudo isso que os cientistas estão dizendo. Um fala uma coisa aqui, o outro fala uma coisa ali. E como eu sou meio maluco e gosto de ler bastante, né? Olha só, minha biblioteca é essa aqui, ó. Olha o tamanho da biblioteca, ó. Tá lá, até lá no fundo, tá escuro. Mas eu vou acender a luz pra você ver o tamanho dela. Vamos lá, vamos lá. Então, como eu gosto de estudar bastante, eu vou lendo muitas coisas diferentes. Aqui, essa aqui é a minha biblioteca. Vamos ver lá do fundo. Aqui, que legal. Essa aqui é a minha biblioteca. Uma delas, né? Uma delas. Porque tem... Isso aqui é o meu quadro de anotações. Depois, aqui, tem mais essa pequena biblioteca aqui. Mas não acaba, não. Vamos lá. Ainda tem. Essa outra estante aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. E depois, mais essa outra biblioteca aqui. Aquele esqueletinho lá, é o Ashmed. Eu falo que é o meu filho mais novo. Tá bom? O irmão mais novo dos meus filhos. Então, é isso. Então, é isso. Então, eu estudo muito sobre aprendizagem. Estudo muito sobre aprendizagem porque eu não estou aqui improvisando com vocês. Estou falando muito sério aqui com vocês. Então, o mais legal disso tudo é que eu consigo retirar o resultado de uma pesquisa de um sujeito. Depois, o resultado de outra pesquisa de outro sujeito. Depois, o resultado de outra pesquisa de um outro sujeito. E essas coisas, elas estão se confirmando reciprocamente. Uma pesquisa confirma a outra. Então, esses meus últimos três vídeos que eu fiz para vocês, eles estão completamente interconectados. Completamente interconectados. Então, a história da percolação. A história da percolação do antepenúltimo vídeo. A história do viés de confirmação, que eu já venho falando faz bastante tempo para vocês. E agora, a força de recuperação. Então, a grande sacada que eu achei aqui, que eu quis compartilhar com vocês, foi isso. A aprendizagem é tanto mais eficaz, quanto maior é a força, quanto maior a intensidade da força de recuperação utilizada para você conseguir relembrar, para você conseguir rememorar aquilo que você estudou. Também por isso que aquilo que eu disse no vídeo anterior, de você interromper a matéria, melhora a sua aprendizagem. Porque se você estudar toda a matéria, num dia só, você não poderá recuperar essa matéria lá na frente. E você fez tudo o que você fez hoje, exercício, revisão, tudo o que você fez hoje, num espaço curto de tempo, exigiu uma força de recuperação pouco intensa. Então, como a força de recuperação foi pouco intensa, a sua aprendizagem também foi rarefeita. Também não foi tão intensa assim. Então, todo esse processo de estudo e de revisão dos estudos, tal como eu sempre apresento para vocês aqui, no WhatsApp, ou de forma absolutamente completa, lá no método como estudar, no curso como estudar, tudo isso está muito bem arranjado, muito bem concatenado e muito bem fundamentado cientificamente. Tá legal? Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.